Salvador José, aplausos Brasil, Salvador arrebenta garoto A mulher ficou nervosa e me deu uma lapada Eu fiquei com vergonha, falei toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 comecei de manhã, terminei de madrugada Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 comecei de manhã, terminei de madrugada Não precisa ser bonito, não tem fama nem dinheiro Mulher gosta nem medir, mulher gosta nem medir Não precisa ser bonito, não tem fama nem dinheiro Mulher gosta nem medir, mulher gosta nem medir A mão vinha ficou sonhada E me deu uma arranhada Toma, 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 toma Comecei de manhãzinha, terminei de madrugada Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Comecei de manhã, terminei de madrugada Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Comecei de manhã, terminei de madrugada Sucesso! Sucesso! A novinha ficou sonhada E me deu um arranhada Toma, toma, toma Comecei de manhãzinha, terminei de madrugada Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Comecei de manhã, terminei de madrugada Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Comecei de manhã, terminei de madrugada Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Comecei de manhã, terminei de madrugada Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Comecei de manhã, terminei de madrugada Sucesso! Mais uma! Programa MegaFest Sucesso! Sucesso! Ela me pôs de castigo Resolveu improvisar Inventou um tal regime Que era aquilo não me dá Até mesmo um carinho Pra fazer uma frescura Já não sei o que fazer Pois agora o que ela quer É só verdura Banana não entra Tomate não vai Ovo não aguenta É um tremendo ai 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 Esse papo de dieta Tá me levando a loucura Não quer mais fazer amor Agora o que ela quer É só verdura Ela só quer verdura Ela só quer verdura A danada da mulher Agora só quer verdura Ela só quer verdura Ela só quer verdura A danada da mulher Agora só quer verdura Toda noite no jantar Pra comer é uma frescura O que é que eu faço agora? Ela tem cabeça dura O que é que eu faço agora? Essa tal de criatura Não sei mais do que fazer Pois agora o que ela quer É só verdura Ela só quer verdura Ela só quer verdura A danada da mulher Agora só quer verdura Ela só quer verdura Ela só quer verdura A danada da mulher Agora só quer verdura Ela só quer verdura Ela só quer verdura A danada da mulher Agora só quer verdura Verdura Eita, mulherzinha danada Não tem mais jeito não A danada arrumou um tal de regime E agora só quer verdura Mas eu gosto dela Fazer o que? Vou aguentando Como é que é a música? Como é que é? Ela só quer verdura Toda noite no jantar Endurece a criatura Vixe Maria Agora eu quero que você passe os seus contatos Para bombar suas redes sociais Para o pessoal ligar para você Obrigado, obrigado O meu contato é salvador Arroba salvador José Viu gente? Está em toda plataforma Eu agradeço esse público maravilhoso de você Agradeço o Ari O Ari me trouxe até aqui E eu agradeço o público e você também Que é um apresentador muito bom Eu agradeço de coração essa oportunidade Que vocês comentaram, tá bom? E ó, a emoção continua Quero convidar a dançarina Dani Para vir até o palco Fazer a entrega da sua discografia ouro Porque é a primeira vez que você vem e merece também receber essa premiação Obrigado Aí Dani entregando Olha lá, vamos caprichar na foto Olha a foto No capricho Para a gente registrar esse momento De reconhecimento Do nosso querido Artista que nesse momento está nesse palco Obrigado Sucesso para você Que Deus abençoe, viu? Obrigado Gratidão querido Obrigado mesmo Valeu Obrigado 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 Obrigado